É um prazer, em nome da minha instituição, do Hospital Zaelita, Albert Einstein, muito desonjeado pelo convite, pela organização do evento, e o que eu tento para trazer... ...de como nós construímos e continuamos construindo e aprendendo muito com outras áreas, é a questão da segurança operacional. E eu vou tentar focar aqui na apresentação, que são 45 minutos mais ou menos, basicamente a questão dos riscos assistenciais, que é o nosso core business. Se nós não cuidamos da nossa assistência, tudo, sem isso, torna-se secundário. O paciente absolutamente feliz com o seu atendimento é o paciente que tem sua condição de doença tratada e que não tem uma experiência inadequada, ruim, em virtude de um evento adverso, de um evento não programal. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesses na apresentação, e eu queria convidar vocês para partir da seguinte permissa. Todo sistema de saúde deve levar sempre em consideração o fator humano e suas fragilidades para que nós possamos chegar no que hoje é classificado, definido e conceituado como alta confiabilidade. Então, o foco, durante muitos anos, na área hospitalar foi em tecnologia e estrutura. Depois, surgiram as acreditações, as certificações, sempre com um delay histórico, um gap, muito por conta da cultura tradicionalista da área da saúde, mas a segunda etapa foi a etapa das certificações. Então, vieram as certificações em qualidades hospitalares, até houve, e nós temos aqui, as certificações ISO no hospital, para as operações. E agora, com um delay aí, se a gente comparar, por exemplo, com aviação de quase 40 anos, um foco cada vez maior na questão da segurança operacional com base no fator humano. E eu vou tentar construir um raciocínio com todos, esse raciocínio seria conectando os pontos, foi como eu chamei a apresentação, para vocês entenderem onde que nós queremos chegar e quais são também os gargalos, as restrições que nós temos no nosso sistema para chegar na alta confiabilidade. Então, começam lançando um desafio para todos, qual que é a relação que tem entre um desastre de um ônibus espacial na indústria aeronáutica com o caso de um evento catastrófico numa unidade de terapia intensiva. Alguns mais antigos, como eu, vão lembrar desse episódio triste na história da engenharia aeronáutica, em que houve uma explosão do ônibus espacial em 1986, numa missão particularmente importante para a história da humanidade. Nós fomos nesse voo uma professora primária da americana, que não era astronauta, não era profissional, e que representava a possibilidade na época de seres humanos, cidadãos comuns, irem para o espaço. E essa explosão decorou de uma falha, de uma falha de tomada de decisão, por conta do que vocês veem aqui na figura ao lado, que foi a liberação do voo numa temperatura, num dia de temperatura extremamente baixo, que congelou os chamados o-rings, essas borrachas aqui, que ligavam os motores propulsores com o combustível sólido, e isso gerou uma erosão seguida de quebra dessas borrachas, e, consequentemente, essa explosão que vocês viram no vídeo. Quando você analisa, e esse livro publicado pela Dianne, que está no canto do slide, a causa desse acidente, chegou-se à conclusão que o problema era não só técnico, mas principalmente um erro, claro, humano em tomada de decisão, e um conceito que nós vamos ver daqui a pouquinho, chamado normalização do risco. Ou seja, sempre foi assim, então não vai ser dessa vez que vai dar errado. Só que dessa vez explodiu uma aeronave de milhões de dólares, com sete pessoas a bordo. Como é que nós podemos extrapolar isso, e fazer essa comparação com uma unidade de terapia intensiva no hospital? Então, você tem um paciente jovem, de 40 anos, que é submetido à passagem de um catetra, que nós usamos, geralmente na região cervical, para uma utilização de medicamentos, de transfusão sanguínea. A passagem da agulha ultrapassa o vaso, atinge o pulmão, e causa o que vocês estão vendo aqui em vermelho, numa oclusão do pulmão. Então, do lado esquerdo, vocês podem ver um pulmão completamente aberto, e aqui do lado direito, um pulmão absolutamente colabal. A isso a gente dá o nome de pneumotórax, e nesse caso, um pneumotórax pertencível, que levou uma parada cardíaca do paciente ao óbito. Então, isso foi considerado um erro diagnóstico, porque as pessoas não chegaram a dar o diagnóstico a tempo da causa desse óbito, e como foi feita a análise, de novo, não era uma questão absolutamente técnica, as pessoas que participaram do procedimento eram absolutamente preparadas tecnicamente, experientes, condizentes com o cargo que ocupam, ou ocupavam, porém, a causa raiz foi a falta de consciência situacional, falhas de comunicação e, novamente, a normalização do risco. Então, se a gente fizer uma comparação para começar a conectar os nossos pontos, e perguntar qual é o ponto comum entre uma catástrofe aeronáutica e uma catástrofe hospitalar, que é perder um paciente jovem por uma causa evitável, a resposta seria o fator humano e o erro cognitivo. E levar em consideração que, independente do sistema, pode ser um sistema, uma empresa, por exemplo, como a Petrobras, pode ser uma indústria de energia nuclear, uma planta de energia nuclear, trens de alta velocidade, aviação comercial, hospitais, são sistemas onde existe uma participação intensa do fator humano, e, como nós sabemos, todo ser humano erra. E todo sistema que não leva isso em consideração, sempre sofrerá com os erros humanos. Então, partindo desse princípio, existe claramente a necessidade de você, junto com aquele trabalho em cima de estrutura, junto com o trabalho feito por certificações, e junto com as competências técnicas que nós construímos ao longo dos anos, para médicos, enfermeiros, profissionais, de um time multidisciplinar hospitalar, é fundamental que nós agreguemos a essa formação o fator humano e que nós criemos ferramentas dentro desse sistema que protejam os hospitais e o sistema de saúde como um todo dos erros humanos. E a explicação para isso, a relação que tem entre o fator humano e o ambiente hospitalar, é que nós vivemos dentro da rotina de um hospital, em ambientes cognitivos complexos e adaptativos. São ambientes onde a quantidade de informações ultrapassa a capacidade de processamento cognitivo humano. Para vocês terem uma ideia, eu fui durante 24 anos médico de UTI, eu sou intensivista de formação, e eu tinha que lidar, às vezes, com 10, 12 doentes numa UTI de 10 leitos, às vezes, com leito extra, e num plantão de 12 horas, eu poderia estar diante de até 260 tomadas de decisão nesse período. Então, eu tinha que ter uma quantidade de informações como médico assistencial que, sem dúvida, ultrapassava a minha capacidade de processamento. Eu não sou um processador Intel Core que consegue jogar para dentro de um computador, que seria o meu cérebro, essas informações processadas. Eu entendo as informações. E isso gera uma chance muito grande de, em algum momento, por uma série de motivos, eu cometer algum erro. E, além disso, toda tomada de decisão leva a uma mudança. Que seja uma mudança de medicamento, que seja uma alta que eu dei para um paciente, que seja uma cirurgia que eu estou programado e que eu acabo tendo que fazer outra. E isso vai desde o questionamento de hábitos e de rotinas de pessoas até o desafio da sua própria competência. Daí o fato de nós sermos ambientes adaptativos, né? Além de muito complexos, nós temos que nos adaptar às mudanças extremamente dinâmicas que acontecem na área da saúde. E o resultado disso, que é um dado aberto de literatura, reatualizado em 2019, os erros relacionados à assistência são, nos Estados Unidos, e nós acreditamos que no Brasil, embora nós não tenhamos uma base de dados adequada para afirmar isso, e em vários outros países, principalmente do mundo ocidental, os erros relacionados à assistência, os eventos adversos, catastróficos, são a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos, perdendo apenas para o câncer e para as doenças cardíacas. Então, o indivíduo que entra no hospital e que sofre um evento permanente, ou mesmo vai a óbito, ele desvia absolutamente o motivo principal pelo qual ele entrou no hospital, que foi tratado da sua doença. E quando nós procuramos bases de dados na literatura, e essa é apenas uma das vagas que existem, aqui no caso eu trouxe porque é uma publicação mais recente, uma publicação focada em pacientes cirúrgicos, são de 5.365 doentes estudados, em um período de aproximadamente 2 anos, 188 eventos adversos aconteceram, desses 188 eventos adversos, 106 foram relacionados absolutamente a fator humano, sua causa raiz foi fator humano, 60% dos quais falhas de comunicação, falta de trabalho em equipe, falhas de execução de tarefa por erros cognitivos, como desvio do normal, lapsos, deslizes, uma situação mais crítica, violação de procedimentos padrão, foram que deram tonos para que nós tivéssemos em 106 pacientes que entraram no hospital para fazer um tipo de cirurgia, saíssem de lá sequelados por conta de eventos que tinham a ver exclusivamente com o fator humano. O fator humano é ser agravado por situações como tomada de decisão em modo automático, ou seja, você não para para pensar, você começa a ficar cansado e começa a tomar decisão de forma automática, ou por cansaço, ou por uma sensação de absoluto poder, de capacidade de domínio da situação, fadiga, como nós falamos, utilização de substâncias químicas e álcool, que sempre foi um tabu entre os médicos, esse tabu vem sendo progressivamente quebrado, isso vem sendo estudado e levado em consideração como uma coisa extremamente séria na nossa área. E, pessoal, tudo isso agravado de maneira absurdamente significativa por esse ano que nós estamos vivendo, por essa pandemia que acelerou a tomada de decisão, que acelerou mudanças para as quais nós não estávamos preparados e nós tivemos que nos preparar, arrumar o hospital, fazendo a coisa acontecer. Aquele velho ditado que a gente brinca, nós literalmente tivemos que trocar o pneu do carro com o carro novo. Juntando tudo isso, as consequências são, além das sequelas que não têm preço para os pacientes, um custo altíssimo à judicialização na área da saúde. Se o médico, ao contrário de um piloto, que quando tem um acidente grave, o avião cai, o piloto, na grande maioria das vezes, acaba falecendo com seus passageiros, o médico não falece, não morre quando um paciente morre dentro de um hospital por uma causa evitável. Mas ele paga por isso muitas vezes de forma judicial. E o custo disso, o custo da judicialização da saúde, está cada vez maior. Embora vocês vejam nessa curva americana, que ele caiu um pouquinho, atingiu um platô, os valores ainda são extremamente elevados e desnecessariamente elevados. Então, a segunda pergunta, para a gente continuar conectando nossos pontos, é como nós podemos gerenciar melhor o fator humano e os riscos cognitivos? Nós temos duas maneiras principais de fazer isso. Uma é o benchmarking com áreas, gestão de alta confiabilidade. E a outra é trabalhando a formação do profissional de saúde, porque isso é a base. Se a gente consegue criar um profissional jovem, um médico jovem, com a cultura da segurança, da ação preventiva e proativa, fica muito mais fácil, daqui a alguns anos, nós termos hospitais altamente confiáveis, do que a gente começar a fazer um trabalho reativo, com o que nós estamos fazendo agora, com profissionais antigos, que cresceram numa cultura tradicionalista, que acabaram gerando eventos adversos, não porque são mal profissionais, muito pelo contrário, mas porque cresceram com a ideia de que são infalíveis, de que não erram, e de que no caso do médico, existem sempre acidentes relacionados a complicações, e não erros evitáveis. O primeiro benchmarking, o benchmarking com a aviação comercial, eu fiquei durante aproximadamente seis anos, participando ativamente de atividades em uma empresa nacional de aviação comercial, foi uma escola, um aprendizado de como você fazer segurança operacional, trazendo muito disso para o hospital, e conhecendo muito bem os conceitos e os domínios da alta confiabilidade. As organizações que realizam trabalhos de alto risco, com ocorrência zero de eventos catastróficos, ou seja, aqueles eventos que causam danos ou mortes, no nosso caso a pacientes, no caso de empresas, danos ou mortes a funcionários, a profissionais. Nós temos esses domínios, sensibilidade a operações, relutância e simplificar, preocupação com falhas, expertise, resiliência e consciência institucional. E se nós olhamos esse quadro, é evidente que tem tudo a ver isso com os... ...conseguem atingir todos esses domínios, com certeza nós teremos hospitais que não vão causar nenhum tipo de lesão para o paciente, e esse hospital é considerado um hospital de alta confiabilidade. No mundo hoje, talvez o Tildons Hospital de Cincinnati seja um hospital que já tenha atingido isso, embora adiante para vocês que não existe ainda, pelo menos no mundo ocidental, nenhum tipo de certificação de alta confiabilidade para a área da saúde. E no caso do médico, o que nós estamos procurando aqui no Hospital Israel Itaubatiaz, tem que encontrar esse equilíbrio entre um cara que é extremamente competente e eu adianto para vocês que talvez o grande capital que nós temos aqui no nosso hospital seja a excelência dos nossos médicos. Nós juntamos a boa estrutura que nós temos a um corpo clínico altamente diferenciado e nós imaginamos o quanto que nós vamos agregar ainda mais esse corpo clínico se nós conseguirmos, nesse momento, fazer esse trabalho reativo que nós estamos fazendo de habilidades não técnicas, mas ao mesmo tempo preparando os nossos alunos da Faculdade de Medicina Einstein desde a bancada a construir essa nova cultura e essa nova inteligência da alta confiabilidade para a nossa instituição. Existe claramente um impacto na cultura da formação tradicional do médico e isso sempre gerou para a gente os gargalos, a dificuldade no gerenciamento de riscos, erros que são preveníveis, no nosso caso, a existência do que nós chamamos de segunda vítima, porque na nossa profissão é claro que ninguém acorda cedo para vir trabalhar no hospital, para dar um plantão na UTI, fazer um procedimento cirúrgico querendo causar um dano para o paciente. Garanto para vocês que em 99,9997% o processo sem signa, o médico não vem com essa vontade, o enfermeiro, o fisioterapeuta. E eles acabam se vitimizando por causarem dano ao paciente e é o que nós chamamos de segunda vítima. E tudo isso gera uma salada que em última análise causa o que hoje é chamado de burnout, ou seja, o médico se encontra acuado com medo da sua profissão, sendo mal remunerado e ainda por cima entendendo que está hoje em um ambiente de altíssimo risco, acrescentando nessa salada a pandemia ou a tempestade perfeita para a gente falar de burnout. E aí cada vez mais você começa a fazer uma medicina defensiva e perder a essência da nossa profissão que é um bom médico do lado do seu paciente, da família desse paciente e uma relação de confiança, uma relação profundamente íntima entre essas partes e que como hospital nós temos a absoluta responsabilidade de manter isso como a essência do nosso trabalho, da nossa profissão e do nosso dia a dia. Então, pensando nesse cenário que eu mostrei para vocês, além da nossa estrutura de tecnologia altamente avançada, do nosso centro cirúrgico de primeiro mundo e saber que nós temos um corpo clínico de médicos que estão na vanguarda da medicina brasileira e da América Latina em alguns casos de especialidades do mundo, visto que hoje nós somos considerados entre os 50 melhores hospitais do mundo e o nosso corpo clínico e algumas especialidades também citados em publicações recentes como a Newsweek entre os 20 melhores da ortopedia entre os 50 melhores da cardiologia e também da cirurgia digestiva, como é que a gente pode pegar esse grupo que já é um grupo muito diferenciado tecnicamente e melhorar ainda de forma proativa a questão do risco fazendo com que além de tudo a gente traga pra zero a ocorrência de eventos catastróficos no hospital coisa que já avancemos bastante e primeiro é garantir a cultura de segurança nós hoje somos uma instituição que aceitamos que o erro é sistêmico nós temos um sistema de notificação com notificações de eventos massiva e isso permite com que nós atendamos com os nossos erros e nós só punimos de fato aquilo que é uma violação evidente nós habitualmente trazemos o funcionário relacionado a um possível evento adverso pra participar da investigação e pra fazer com que esse profissional se sinta à vontade de entender que na grande maioria das vezes esse erro não foi um erro proposital mas foi um erro relacionado inerente ao fator humano e a isso a gente chama de cultura justa é o equilíbrio entre a segurança responsabilidade ética e a não punição pelo erro punir sim punir aquilo que é absolutamente o erro em que a pessoa sabota que a pessoa de forma proposital acaba causando um dano pro paciente ou que foi imprudente imperita foi negligente isso nós temos os canais administrativos e éticos pra conduzir de forma punitiva mas nós queremos sempre alimentar a cultura do aprendizado a honestidade e a capacidade de notificação sempre levando em consideração que é raiva humana e quebrando um paradigma que é muito forte na profissão médica garanto pra vocês que em outras áreas da saúde como fisioterapia farmácia enfermagem isso já foi mais bem adaptado e entendido pelos profissionais o médico principalmente em gerações mais antigas ainda tem essa ilusão de que eu não prometo erros e o paradigma é justamente esse errar é humano e isso é uma lei da natureza é inevitável e ninguém está isento eu posso errar ao passar um farol vermelho eu posso errar ao fazer uma coisa inadequada na frente dos meus filhos mas muitas vezes a grande maioria das vezes isso não acontece propositalmente por exemplo no caso do farol quem vai parar aqui em São Paulo uma hora da manhã voltando da casa de um amigo numa rua escura num farol vermelho com o risco que nós temos hoje de ser assaltado então assim errar é inevitável e você tem que analisar o contexto sistêmico e nunca focar no indivíduo agora o erro está em não gerenciar o erro porque gerenciar o erro é mandatório gerenciar com ação gerenciar com tecnologia com treinamento e com gerenciamento do comportamento humano também que é o que a gente está promovendo agora no hospital esse gerenciamento do erro vem da cultura de alta confiabilidade de confiabilidade é aquele triângulo que a gente vê em muitas publicações da aviação que é evitar o erro identificando potenciais ameaças e evitando-os controlando o erro identificando as ameaças que estão acontecendo naquele momento e corrigindo-os e naquele caso em que o erro acontece você identifica e limita os danos através da mitigação do erro os riscos portanto são gerenciados devem ser gerenciados e mais importante podem ser gerenciados depende da cultura de segurança e da cultura organizacional o importante que a gente tem alimentado bastante dentro de todo esse movimento de fator humano é o trabalho em equipe é você criar por exemplo num plantão de terapia intensiva num centro cirúrgico uma consciência espiritual coletiva predizendo possíveis riscos que esses profissionais e seus pacientes correm numa condição de interação e principalmente interdependência entre as áreas eu não preciso como médico ser hierarquicamente o superior naquele momento eu posso ter um enfermeiro posso ter um técnico de enfermagem posso ter um auxiliar do anestesista numa condição igual e trabalhando coletivamente para evitar um erro e a segurança psicológica que é justamente isso é amenizar o gradiente de autoridade o power distance garantindo que todos ali tem um foco interesse comum que é fazer o melhor pelo paciente e para que a gente atinja isso uma comunicação assertiva um modelo mental compartilhado e uma vigilância contínua evitando a complacência e a normalização ou seja aqui sempre foi assim a gente corre um risco mas esse risco eu não vou dar importância até que acontece alguma coisa e aí o problema está instalado e para isso a gente tem esses domínios do fator humano dos treinamentos e dos protocolos de segurança que tem por base evitar que o fator humano gere algum tipo de incidente e um dos principais e mais importantes na área da saúde assim como na aviação é a questão da consciência situacional eu percebo o risco eu compreendo rapidamente eu projeto uma solução uma rápida tomada de decisão e se eu consigo compartilhar isso com a minha equipe procedimento pelo plantão eu consigo garantir que uma grande maioria das vezes esses riscos sejam minimizados e a comunicação existem vários estudos que mostram que times que trocam mais informação performam melhor quantidade de informação de boa informação é um preditor de qualidade coordena o cuidado quando você pergunta para as famílias em terapia intensiva em hospitais o que mais importa do ponto de vista de qualidade no atendimento a resposta sempre é nos vários estudos que a gente que a gente viu é a coordenação do cuidado eu chegar de manhã ser informado para mim uma coisa e aí eu chego de tarde para ver meu parente meu familiar e isso aconteceu ou está no radar das pessoas para que aconteça e as transições de cuidado os momentos de alta do paciente altas internas no hospital alta para casa são momentos extremamente delicados de exposição de pacientes a risco então nós temos todo um trabalho de transporte de pacientes de troca de informação padronizada e de alta com todas as orientações para que as pessoas não sofram eventos em virtude de falhas de comunicação nós já falamos sobre isso mas eu gosto muito de mostrar esse slide desculpa que é o slide da segurança psicológica do profissional ter a capacidade sem ter medo por forma empática de falar com pessoas hierarquicamente acima de você do medo e dos medos que ele pode ter dos riscos de forma empática ele tem um código de conduta honesta com accountability e sempre que necessário um escalonamento de decisão se você por exemplo tem um médico que não está seguindo um protocolo que coloque em risco a segurança do paciente você sempre tem a quem recorrer quer seja um gerente um diretor um nível de liderança acima para que esse não segmento essa quebra da rotina acabe gerando um dano desnecessário para o paciente e com isso se eu consigo ter uma ótima consciência situacional eu me comunico de forma assertiva e consequentemente a grande maioria das vezes a minha tomada de decisão é adequada uma coisa também que nós recentemente introduzimos nos nossos protocolos é o conceito da resiliência e isso foi muito importante no momento de crise que nós vivemos com a covid-19 esse ano é você conseguir ser resiliente é conseguir ser detectar antecipar e responder a potenciais ameaças sempre ter um plano B e ter profissionais preparados inclusive emocionalmente com disrupções inesperadas ou seja alterações adaptações inesperadas que acabam gerando mudanças não programadas na rotina mudanças que não estavam dentro do dia a dia do seu trabalho a gente tem muito frequentemente eu acho que o Alexandre não viu isso além dos nossos treinamentos a questão da conformidade dos padrões cada vez mais dos protocolos médicos os caretetos vem sendo padronizados e vem sendo discutidos e principalmente construídos com o corpo clínico o médico tem que se sentir parte do processo e a sua participação na construção faz com que ele aceite a utilização desses padrões e em especial nas situações em que a troca de plantão coordenação de cuidado você tem essa teoria do ator equivalente que assim se eu tenho um médico que está dando plantão numa UTI e esse médico acaba saindo e deixando o outro ficar no lugar a qualidade não cai os protocolos não deixam de ser feitos ou seja existe uma equivalência de qualidade no atendimento prestado e o desvio da normalidade nós temos trabalhado muito essa questão da insensibilidade de profissionais diante de um desvio de padrão ou norma procurar sua correção lembrando que isso é insidioso não insidioso não intencional nós temos que tirar da frente dos profissionais essas barreiras de tempo custo a pressão muitas vezes que vem de cima de pares de outros profissionais para executar uma tarefa que a pessoa não está segura para fazer e se você é um líder você não pode tolerar complacência comportamental que é para os residentes do hospital mesmo para a equipe assistencial que a nossa profissão com o passar do tempo ela vai se tornando para nós médicos algo banal é muito simples você prescrever uma dipirona é muito simples você passar um plantão e é essa diminuição da sua guarda com relação ao risco que leva muitas vezes a um evento a um incidente acontecer você não pode deixar a complacência comportamental tornar a sua profissão banal em qualquer área isso é fundamental e só com muita conversa só com muito treinamento só com muito suporte é que a gente vai conseguir fazer com que os profissionais entendam a importância disso para a segurança do paciente e isso se chama liderar a liderança adaptativa é isso estabelecer um propósito claro nós temos que ser uma organização de alta confiabilidade nós temos que liderar a busca da alta confiabilidade pelas metas a gente tem que entender que algumas pessoas que ainda não tem a cultura maturidade vão resistir a mudança e nós temos que superar essa resistência nós temos que criar um ambiente saudável e sustentável e construir também um time seguro e confiante de que é sim possível conseguirmos fazer um bom trabalho e garantir 100% de segurança dos nossos pacientes e a vigilância e a complacência é justamente isso que eu falei para vocês eu não vou meter nesse gráfico eu coloquei aqui apenas para que vocês tenham a noção de que nós muitas vezes criamos protocolos e em algum momento nós deixamos de fazer uma vigilância nesses protocolos e é justamente essa quebra na vigilância naquele tônus que a gente impõe dentro de uma UTI de um centro cirúrgico que leva a um aumento de novo das falhas e nós aqui no Einstein não admitimos isso e a liderança é muito cobrada nós temos liderança sênior que está sempre em cima dos processos e sempre fazemos ciclos de avaliação de competências treinamentos os nossos médicos são a cada dois anos treinados em parada cardio-respiratória e agora como eu falei para vocês a gente está inserindo no treinamento obrigatório o treinamento de fator humano aos moldes do que fazem na aviação e para terminar apenas apresentar para vocês algumas ferramentas entre o link do fator humano e os cognitivos e gestão do risco a primeira etapa para você implementar esse tipo de coisa são as ações estratégicas a alta gestão do hospital tem que estar apoiando restritamente tem que ser o principal promotor da cultura de segurança e ainda bem que nós temos o privilégio de ter o doutor Sidney Kleiner como nosso presidente como vice-presidente antes de ele estar na posição de presidência de qualidade de segurança e gestão do clínico o senhor Henrique Neves que é o nosso CEO que veio da Shell com toda a cultura de segurança que ele trouxe de lá e foi um dos grandes promotores da cultura de segurança aqui no hospital nós temos o doutor Miguel Sendorogo que é um médico com o diretor superintendente do hospital Zalita Bertiaston na unidade Morumbi não são pessoas da alta gestão da gestão sênior do hospital que nós possamos cada vez mais ter a estrutura suficiente ter um investimento suficiente para conseguir promover essa cultura de segurança e manter essa segurança no centro da saúde nacional que não é fácil você chegar lá e muito mais difícil você manter o padrão de excelência que a gente tem procurado manter durante os anos e a segunda coisa é gerenciar pessoas ver além das questões técnicas as habilidades não técnicas como é o motivo de a gente estar discutindo aqui eu já estou terminando são 14h35 mais 4 minutinhos as ações operacionais a identificação proativa do risco o time out é um protocolo padrão checklist que nós fazemos 100% dos preoperatórios aqui no hospital é uma participação conjunta de todo o time multidisciplinar para que todos os procedimentos críticos que podem pôr em risco o paciente numa cirurgia sejam mapeados antes da cirurgia começar safety hurdles que são encontros de aumento de consciência situacional todos os dias pela manhã inicialmente nas diferentes áreas ao mesmo tempo então 7h30 da manhã TI centro cirúrgico áreas administrativas pediatria obstetrícia todos fazem seu hurdle local seu encontro local levantam o mapeamento de risco e levam para o hurdle da diretoria às 8h30 da manhã que é conduzido também por um checklist para que a gente discuta os riscos do dia e como nós podemos mitigar ou evitar esses riscos de acontecerem sistemas de monitorização nós temos hoje o CEMOA que é um sistema gigante de monitorização o time de sinais vitais de fluxo do paciente aqui dentro do hospital nós temos os pacientes watchers aqueles pacientes críticos além da UTI pacientes que podem descompensar então preventivamente nós temos pessoas que estão 24 por 7 monitorizando esses pacientes numa central de monitorização nós estamos vendo exatamente o que está acontecendo com o paciente e esses profissionais acabam recebendo warning scores quando esses alertas esses alarmes são ativados imediatamente esse profissional avisa a área chama a atenção do enfermeiro do médico que está na área para que alguma ação seja feita a comunicação padronizada principalmente nas passagens de plantão e ferramentas gerais com checklists os padrões os querpetos as linhas de cuidados dos pacientes as forcing functions ou seja as redundâncias que não são retrabalhos são avisos popatos no nosso sistema de gerenciamento de prontuários eletrônicos para que os médicos entendam os riscos do paciente o paciente por exemplo tem risco de sangramento ele sempre recebe essa informação as alergias os problemas que o paciente tem de saúde o limite do sistema nós sempre monitorizamos a resiliência para que o sistema nunca chegue ao limite isso a gente está fazendo muito agora depois da nossa retomada reuniões diárias após eu terminar essa apresentação eu estou indo para reunião covid que é uma reunião que nós estamos monitorizando o sistema para ver as medidas que vão ser tomadas casualmente de fato o número de pacientes covid aqui internados e descentralizando o sistema de qualidade ou seja criando pequenos times de qualidade referência nos locais para que esses times sejam os grandes promotores da cultura de segurança e da cultura de qualidade e tudo isso com uma liderança que tem essa supervisão proativa que protege a instituição da complacência de comportamento e para terminar pessoal eu queria chamar a atenção de vocês que ao contrário de muitas áreas que são áreas digamos de engenharia áreas mais matemáticas a nossa área a área da saúde vem de uma ciência de quase uma arte que é a arte de ser médico isso era a visão que nós tínhamos dos nossos antepassados lá quando tudo começou e que perdurou durante a idade média e até um determinado momento do mundo moderno então é sempre muito difícil numa ciência que não é matemática que não é preto no branco você ter padrões rigorosamente para 100% das situações e a resposta para do porquê que nós não podemos ter esse padrão esses padrões é muito simples como seres humanos nós erramos mas nós temos outra característica outra característica desculpe cada um é um cada ser humano tem sua sua individualidade sua maneira de ser sua característica física suas reações fisiológicas você tratar de infarto de um paciente A é provavelmente diferente de você tratar de um infarto de um paciente B então sempre temos que levar em questão a variação do tratamento de um paciente e essa variação do tratamento de um paciente precisa ser percebida por todos os players da saúde nem sempre por conta da complexidade de tratar de um doente por exemplo com câncer de um doente que vem com trauma de um doente com covid grave nem tudo pode ser resolvido com protocolos muitas vezes a customização do cuidado é necessário e aí entra a figura do profissional de saúde aí entra o fator humano aí entra o aumento da consciência situacional do alerta da assertividade da tomada de decisão da comunicação aí entra o fator humano e para o médico o médico tem que reconhecer essa complexidade evitar a banalização da prática médica e criar a cultura do respeito criar a cultura da humildade e da empatia com seus pacientes do trabalho em equipe com os outros profissionais aquele médico que é muito bem formado tecnicamente que é humilde é empático e sabe trabalhar em equipe é um médico que está absolutamente preparado para colocar um ovo na sua camisa e dizer eu sou alta confiabilidade eu consigo evitar que danos aconteçam com meus pacientes coisa que o William Oswald há muitos anos atrás já falava a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade e nós não podemos esquecer isso no dia a dia da nossa profissão nós teremos em breve muito a inteligência artificial mas nós sempre vamos depender na nossa área do fator humano enfim para terminar eu queria que vocês que estão aí comigo conectassem os pontos conectassem o sistema de saúde com o fator humano e alta confiabilidade o primeiro ponto é os erros cognitivos são a maior causa de eventos adversos graves em hospitais os hospitais são ambientes cognitivos complexos e adaptativos e esses dois pontos geram racional para que nós façamos benchmarking com organizações de alta confiabilidade aprendemos com as suas características e preparemos as nossas equipes em fatores humanos para questões críticas dos riscos assistenciais garantindo que a gente concretize esse conhecimento teórico com ferramentas operacionais capazes de evitar e mitigar os erros e levando sempre em consideração e aceitando de fato a incerteza da ciência médica se nós conseguimos fazer isso nós conectamos todos os pontos e nós conseguimos criar um ambiente de qualidade um ambiente onde muitas vezes como falava Steve Jobs as pessoas não estão acostumadas mas nós no sistema hospitalar precisamos e muito ter esse ambiente onde sempre o sistema o melhor é o esperado aqui para vocês e agradecer muito essa oportunidade é sempre muito importante para nós do Hospital Albert Einstein participar de fóruns importantes e essenciais como esse para discutir e mostrar um pouco da nossa experiência com o gerenciamento de riscos assistenciais e a nossa cultura de segurança obrigado especial a Valéria e ao Alexandrino pela oportunidade nós estamos aqui hoje doutor eu vou começar reclamando da sua apresentação brincadeira mas eu tinha expectativa de ver pelo menos uma imagem nos seus slides sobre o gerenciamento de um dos fatores humanos mais importante que é o treinamento eu tinha expectativa que eu ia colocar alguma imagem lá dos simuladores do cockpit onde vocês treinam inclusive equipes fora do hospital como eu relatei da equipe da Petrobras mas é só uma reclamação porque eu tinha essa expectativa mas a palestra foi muito boa abrilhantou o evento eu tenho certeza que muitas pessoas vão perceber que fatores humanos o gerenciamento dos fatores humanos e a segurança operacional se dá em todas as indústrias inclusive nos hospitais e principalmente nos hospitais porque a gente lidar nos hospitais com erros críticos e os erros críticos são derivados de exatamente talvez do não gerenciamento adequado dos fatores humanos mas eu queria fazer a primeira pergunta já tem muitas aqui uma curiosidade eu já li muitos artigos que falam que o primeiro passo para gerenciar os fatores humanos é criar o senso de vulnerabilidade eu sei que o Albert Einstein trabalhou bastante isso no início da implantação desse programa que já vão alguns anos então eu faço a pergunta a admissão da vulnerabilidade humana e o conhecimento de erros por médicos e enfermeiros constitui elemento crítico para a implantação das práticas voltadas para a gestão de fatores humanos no hospital sem dúvida a resposta é sim agora é importante dizer que essa construção vem de anos né historicamente a nossa instituição completou 65 anos e a nossa instituição vem de uma comunidade judaica e quando esse hospital foi implementado no Morumbi Morumbi é quase que uma zona rural de São Paulo né então houve inicialmente todo um preparo estrutural do hospital uma atração de profissionais os primeiros presidentes o doutor Hidal o doutor Ferrer construíram um hospital com uma via de melhor estrutura mas na gestão do doutor Reinaldo Branche o foco em qualidade aumentou e a partir desse momento não que não tivesse antes mas foi acelerado de maneira importantíssima na gestão do doutor Reinaldo e a partir desse momento o foco em qualidade né e a construção dessa cultura de segurança de fato começou a acontecer então para nós chegarmos principalmente na área hospitalar onde existe tudo como eu mostrei para vocês uma cultura arraigada tradicional do médico não errado o médico ser criado dentro da bancada das faculdades de medicina para resolver o problema para chegar a um tratamento e não aceitar que erra faz com que tudo seja muito difícil eu imagino que foi mais ou menos o que o pessoal da aviação viveu com os comandantes na década de 70 e década de 80 e agora nós estamos conseguindo finalmente atingir essa maturidade do médico entender que ele não pode ser complacente que ele é uma pessoa vulnerável e que para ele aceitar essa vulnerabilidade ele precisa ser humilde e empático saber trabalhar em equipe e acima de tudo entender que existe sim essa variação que ele pode ter e deve chegar com qualquer paciente e falar olha eu não sei o que você tem mas eu vou me dedicar eu vou me esforçar eu vou fazer o possível para conseguir chegar a um diagnóstico o tratamento ideal eu vou chamar uma segunda opinião para me ajudar eu vou fazer um borde de médicos que acima de tudo está o que é melhor para o paciente e pode parecer óbvio para todos mas para a área da saúde para a profissão médica isso só agora vem se cristalizando vem se concretizando nós vivemos muitos períodos em que o médico era quase que um semideus tomava as decisões e que não admitia dividir seus problemas com outras pessoas com outros profissionais e agora a gente imediatamente nota uma mudança essencial nisso então essa vulnerabilidade que você está falando vem sendo cada vez mais aceita e é essencial para essa construção da autoconfiabilidade da cultura de segurança não só no hospital mas qualquer ambiente de saúde que cuide de pacientes pode ser no ambulatório pode ser no matinho enfim ok doutor Gerson muito bom para a gente disseminar esse primeiro passo que eu acho que é super importante as pessoas reconhecerem que elas são vulneráveis e cometem erros é a mesma coisa que a gente percebe na nossa vida diária a gente só consegue resolver um problema quando admite que tem um problema e aí eu passo uma pergunta aqui da Mônica Escudeiro parabéns doutor Agéss pela palestra a Mônica Escudeiro é a nossa palestrante foi a nossa palestrante da ANAC no dia de ontem tá aí a a Mônica pergunta o seguinte o hospital implantou um sistema de relatos anônimos caso positivo as pessoas são respondidas tempestivamente existe análise de tendência ao longo do tempo obrigado pela pergunta sim nós temos um sistema chamado sinapse que é um sistema de notificação anônima nós recebemos desde notificações clínicas como notificações de comportamentos disruptivos de profissionais de saúde principalmente de médicos são comportamentos que colocam em risco a segurança do paciente nós temos aqui na minha área um dashboard um time dedicado para fazer investigação de eventos nós temos toda uma linha do tempo que em média dura 30 a 45 dias para chegar a uma conclusão de causa raiz gerar plano de ação parecerista segundo as opiniões e nós temos também paralelo a isso um sistema de notificação de eventos considerados violações que em conjunto são conduzidos por uma outra diretoria que sempre tem o nosso apoio que é a diretoria de compliance do hospital então esses dois sistemas estão sempre juntos conversando e o nosso independente é um sistema chamado sinapse e como eu falei é um sistema de notificação sem identificação e que gera uma série de notificações então tem um time que faz uma triagem e a partir daí você tem toda a investigação como é na aviação também isso para nós foi fundamental isso é uma coisa que não é de hoje nós já temos alguns anos aproximadamente acredito que a gente já vai para o décimo décimo primeiro ano da implantação desse sistema que vem obviamente sofrendo melhorias o número de notificações exponencializou ao longo dos anos e isso obviamente que é muito importante porque é parte básica da construção da cultura de segurança e do aprendizado por eventuais erros que aconteçam ok doutor a pergunta da Mônica me fez lembrar um aspecto que eu li um livro algum tempo atrás chamava Checklist Manifesto esse livro ele trata exatamente como que nos Estados Unidos foi reduzido a taxa de erros e acidentes em hospitais e ele relata lá que o achado foi aplicar a metodologia da aviação que é o checklist a coisa mais básica e aí eu gostaria de perguntar qual que é a importância entre todo o sistema de gestão que foi mostrado práticas procedimentos protocolos a importância do uso do checklist para evitar erros no hospital Albert Einstein o livro o checklist manifesto é um livro de um cirurgião de Harvard chamado Atul Galand ele lançou esse livro em 2009 ele fez uma publicação num jornal médico muito importante talvez o mais importante que é no England e esse projeto do Atul Galand junto com um outro projeto que foi o projeto do Instituto For Healthcare Improvement o 100 mil vidas salvas que teve por base uma outra publicação de um outro médico chamado Peter Pronovas no controle de infecções relacionadas a corrente sanguínea e catéteres usados em hospitais foram dois monolitos na 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 ciência e nessa especialidade de qualidade de segurança assistencial em saúde e eu estou contando essa historinha porque a base dos dois protocolos eram checklists tanto para você evitar a infecção de corrente sanguínea quanto para você fazer uma cirurgia segura as equipes tinham por serem procedimentos invasivos que parar antes de realizar o procedimento invasivo correr um checklist para passar por exemplo um catéter venoso central correr um checklist para fazer uma cirurgia que é o time out então você vê se o lado por exemplo se é uma cirurgia ortopédica o cara teve uma fratura no membro inferior direito e ele vai operar no membro inferior direito tem lá uma das etapas do time out é membro certo por quê? porque às vezes tem relatos vocês podem procurar no Google tem relatos de cirurgias que o cara entrava para operar o lado direito e saia para o lado esquerdo operado então o checklist virou uma ferramenta super potente essencial para os procedimentos de segurança em hospital você por exemplo pega um paciente que precisa fazer um deslocamento do leito de terapia intensiva para o setor de tomografia de radiologia existe um checklist que é preenchido antes desse indivíduo sair da UTI e ir para o setor de radiologia ele só sai se o checklist for preenchido então o checklist é o primeiro dos elementos básicos que a gente tem nas ferramentas que concretizam esse conhecimento teórico de fator humano para a prática diária dentro de um hospital principalmente nessas áreas de maior complexidade como setores de terapia intensiva centro cirúrgico em agências e radiologia intervencionista então o checklist entrou definitivamente já há alguns anos publicação do ator galante de 2009 a publicação do Peter Pronovost de 2006 existe um autor anestesista chamado Lucien Lippe de 91 92 ele já usava checklist nas anestesias dele então assim isso veio crescendo e hoje é uma rotina operacional nas nossas unidades aqui no Einstein com certeza muito do que é feito é feito com checklist no sistema eletrônico do prontuário do paciente doutor tem uma pergunta aqui que eu acho que o senhor já respondeu mas eu vou repeti-la que foi praticamente a mesma pergunta da Maria Magalhães pergunta para o doutor Agéas como consegue desenvolver o senso de vulnerabilidade no corpo clínico aberto nos médicos especialistas e um grande desafio para nós Maria obrigado para a sua pergunta é um grande desafio é claro que nós não estamos com isso 100% implementado é até complexo de explicar mas a tua pergunta além de pertinente é muito inteligente nós temos hoje cadastrados aqui no Einstein ativamente trabalhando ou seja com pelo menos uma passagem por ano de 2019 para cá 10 mil médicos aproximadamente em todo o sistema de cadastramento e tal e nós para fazer com que esse processo amadurecesse é claro que nós não começamos de uma hora para outra nós começamos pegando aqueles médicos mais heavy user aqueles médicos que são de fato o corpo clínico o núcleo duro do corpo clínico do hospital chamando esse médico para participar de discussões inicialmente com a nossa agência acreditadora com a Joint Commission participando de comitês de segurança indo inclusive em alguns casos nos consultórios desses médicos ensinando e explicando para eles a importância de uma série de protocolos de segurança operacional e obviamente que isso é construído ao longo do tempo tem toda uma curva onde você vai mapeando o corpo clínico vai vendo quem que é o cara que precocemente se adequa à mudança do modelo e aqueles que aceitam de uma maneira um pouco mais tardia isso não foi iniciado agora com a gente aqui nessa diretoria isso é uma construção que a gente está obviamente aperfeiçoando e a dica que eu dou assim comece pequeno comece com os heavy users comece com fóruns de especialidade utilizando fóruns de especialidade do seu hospital para levar essa cultura de segurança mas acima de tudo o mais importante é faça com que o médico se sinta dono e participe da construção dos seus protocolos de segurança isso é um processo ganhador você vai ter sempre as pessoas do seu lado mas para que elas estejam do seu lado no caso aí os médicos você consiga conduzir as mudanças com foco em segurança do paciente e fazendo eles participarem fazendo eles se sentirem donos dos processos ou dos projetos sem esse sentimento de pertencimento vai ser sempre mais difícil você fazer as coisas acontecerem ok existe uma pergunta aqui do Luiz de Souza que eu acho que próxima da pergunta da Mônica doutora Gés boa tarde há uma implantação de um programa de relatório voluntário de identificação de riscos e perigos observados por todos os profissionais envolvidos nos processos do hospital motivo da pergunta muitas vezes as hipóteses de risco são também observadas pelo pessoal relacionado na operação mesmo sem sendo esses hierarquicamente mais simples e inferiores também uma pergunta bem interessante porque assim embora a gente a gente tenha recebido o convite aqui para participar e para falar de segurança operacional a segurança do paciente e a segurança do colaborador também são praticamente vistas de forma idêntica e a base da cultura de segurança da nossa instituição é cada um de nós é responsável pela segurança do paciente então existem programas em diversas áreas não necessariamente na área somente na área assistencial nós temos os programas de auditorias de segurança realizadas por profissionais para verem atuação de outros profissionais as OACs conduzidas pela Patrícia Chaves que é uma engenheira de segurança do trabalho nós temos uma série de ações da engenharia clínica por exemplo de segurança para o controle de qualidade dos nossos equipamentos que chegam no paciente ou seja quando você fala do ambiente hospitalar e da complexidade do ambiente hospitalar você conseguir permear todos esses pontos críticos é muito importante que exista essa descentralização e que as pessoas tenham na base no seu DNA o alerta de que a segurança do paciente a segurança operacional é um dever de todos é uma coisa que tem que estar na formação na cultura de todos então mesmo que a gente aqui esteja falando especificamente de protocolos médicos o Alexandrino falou para mim eu prometo para você que da próxima vez eu coloco uma foto no nosso centro de simulação realística isso que a gente treine os médicos compre robôs que faça o treinamento de fator humano mas isso é uma parte de todo um processo de toda uma atuação dos profissionais das diferentes áreas com foco em segurança operacional ontem por exemplo eu recebi por e-mail e fiquei extremamente feliz e eu nem estava sabendo de uma iniciativa do pessoal da segurança do colaborador que saiu num formato de publicação numa revista importante numa frontiers of science se não me engano é o nome da revista uma revista é uma publicação proposta na área de psiquiatria e psicologia de ferramentas de consciência situacional aplicada em ambientes de suporte de ambientes operacionais do hospital não tem nada a ver com a minha área que é uma área clínica mas tem tudo a ver com a minha área ou seja você fica feliz como um profissional sênior do hospital de ver que a turma que está ali na operação que está na linha de frente que não tem nada a ver com assistência se preocupa com isso e que está aprendendo a fazer coisas em benefício do paciente em benefício da instituição nossa cultura de segurança tem que permear toda a instituição não é só a área médica e você faz isso colocando no DNA de cada um que segurança do paciente segurança operacional é um dever de todos não pode ser apenas dos líderes não pode ser apenas do médico do enfermeiro tem que ser do engenheiro tem que ser do arquiteto tem que ser de qualquer profissional que entra aqui sete horas da manhã para trabalhar pegando o plantão que vem do pessoal da noite ok doutor nós infelizmente eu particularmente gostaria de ficar mais algum tempo aqui com o senhor mas para finalizar eu gostaria de fazer uma pergunta que pode ter um proveito de várias pessoas principalmente da área hospitalar mas é aplicável vamos dizer assim a qualquer área imagino qual que é o fator de sucesso principal para implantar tantas práticas tanta coisa que foi implantado no hospital Albert Einstein para a gestão dos fatores humanos eu acho que a principal pode ser pode ser uma resposta que muita gente acha que seja clichê superficial mas assim é uma resposta bem honesta e transparente os nossos valores os valores da sociedade judaica permeiam as ações que são realizadas na nossa instituição então quando você entra aqui você é integrado à nossa instituição todos esses valores são passados e são cansativamente levados todos os dias para os profissionais então a resposta é trabalhar com pessoas para que essas pessoas se sintam engajadas e motivadas e que entendam o propósito de estarem aqui e através desses propósitos tenham o que a gente chama de joint work ou seja tenham orgulho de trabalhar na nossa crise de estar aqui a partir do momento que você não está feliz que você não está motivado para fazer o seu trabalho você pode ter dinheiro pode ter recurso pode ter tecnologia mas você não vai conseguir muito fazer com que isso saia do papel então acho que a resposta resumida seria essa trabalhar com as pessoas para que elas se sintam sempre motivadas engajadas tenham orgulho no que fazem e sejam felizes no seu trabalho e foi através desse trabalho desse trabalho construído por vários outros profissionais e que chegaram na minha geração através dos valores da nossa instituição através dos exemplos das nossas lideranças que a gente conseguiu chegar nessa excelência e a nossa responsabilidade é aperfeiçoar mais e mais e garantir que a gente continue mantendo essa excelência não é perfeito a gente infelizmente embora de forma rara ainda pode cometer um erro ou outro um atraso de atendimento uma reclamação que vem porque ficou muito tempo no pronto-socorro esperando mas a gente está fortemente próximo da alta confiabilidade aqui no hospital e é um compromisso meu da liderança do Einstein executiva em fazer com que a gente consiga nas próximas reuniões com vocês trazer dados além da fotografia do robô no Alexandre para mostrar que nós estamos conseguindo progredir de forma acelerada aí na alta confiabilidade doutor Agérez tem uma manifestação de uma pessoa que eu vou atender está reclamando que foi a primeira pergunta e eu peço desculpa porque eu não vi aqui no whatsapp foram entrando várias perguntas é o Roberto Maurício ele pergunta doutor Agérez uma das características dos profissionais de saúde é a aquisição de mais de um emprego fato que pode resultar em estresse burnout etc como o Albert Einstein gerencia isso veja eu acho que essa sua pergunta é importante ela é bem inteligente porque isso é vou dizer pra você que é uma realidade principalmente na área assistencial nós não temos isso tanto nas áreas de back office mas eu vou focar a resposta principalmente em médicos e enfermeiros existe um primeiro assim fundamental de forno um bom salário então isso a gente a gente sempre está estudando está sempre vendo o mercado a outra coisa é garantir que a legislação seja rigorosamente cumprida e que a pessoa tenha seus horários de descanso seus benefícios garantidos e uma série de benefícios que nós oferecemos em termos de treino aqui na instituição então hoje por exemplo um enfermeiro jovem que entra aqui e se dedica ao hospital e por exemplo até pode abrir mão de um outro emprego ele vai ter um plano de carreira ele pode chegar a uma posição inclusive de gerência nossa diretora operacional assistencial hoje é uma enfermeira então a Cláudia La Selva que é um exemplo mundial de qualidade de profissionalismo então nós temos um plano de carreira nós temos essa questão mais material e nós temos essa 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 motivação esse engajamento que a gente promove nas nossas ações de liderança diárias já não é tão fácil com os médicos então nós temos situações como nas emergências na terapia intensiva em que nós realmente não conseguimos evitar que médicos nessas áreas deixem de trabalhar em outros hospitais eu não vou ficar aqui inventando porque não tem como o médico para ter até mesmo alguns enfermeiros para ter algum ganho até por necessidade de disputação de família necessidade financeira e acaba tendo que trabalhar nesses dois em dois empregos pelo menos então assim nós queremos criar essa sensação de alma mater do médico sentir aqui que é a sua segunda casa nós já conseguimos avançar bastante com isso nas outras profissões inclusive enfermagem mas nós ainda não conseguimos fazer isso com a equipe médica principalmente essas grandes equipes médicas que acabam trabalhando em um ou dois hospitais a mais e para isso assim como isso representa uma necessidade do profissional uma necessidade principalmente financeira segurança para evitar que fadiga que o fator humano atinja um paciente então por exemplo um intensivista não pode dar mais de 12 horas de plantão aqui na nossa UTI um emergencista não pode dar mais de 12 horas de plantão dentro da emergência um anestesista não pode fazer mais que 8 horas de plantão no centro seguros então são travas de segurança que a gente coloca agora sim esse indivíduo sai do hospital eu infelizmente não posso garantir que ele vá para outro serviço isso é uma coisa que ultrapassa os limites da nossa legislação dos nossos estatutos e é uma coisa que chama atenção porque você quando vai olhar no país como um todo no sistema de saúde como um todo você não vê uma legislação e você sabe o quanto que isso impacta em termos de segurança do paciente você pegar um médico que está dentro de uma UTI com 24, 36 horas de plantão mas infelizmente a gente sabe que isso acontece o que nós fazemos aqui no hospital embora a gente não trave não proíba o trabalho dos médicos e outros hospitais a gente está tentando criar essa alma mata esse vínculo de segunda casa para o médico para que ele construa sua carreira aqui dentro e obviamente seja remunerado não só pela sua prática mas por trabalhar com ensino trabalhar com pesquisa trabalhar trazendo inovações aqui para o hospital e ele obviamente é remunerado e reconhecido por isso dentro de um programa de segmentação médica que nós temos aqui e garantindo com essas travas esses poque-orques aí da vida que a gente evite que médicos fiquem cansados nós temos programas de monitorização de comportamento do médico notificação inclusive desculpa notas dadas inclusive pela enfermagem de comportamento médico são notificações não identificadas de comportamento dos médicos nas unidades de internação no centro cirúrgico enfim são periféricos importantes mas que não vão responder a questão de é possível deixar o médico 100% dentro do hospital hoje eu te digo que não não é possível a gente está indo nesse caminho alguns já ficam alguns médicos importantes já ficam mas o cenário geral o cenário sistêmico da saúde ainda não permite isso para profissionais como enfermeiros fisioterapeutas já é quase uma realidade por conta de todos esses benefícios essas possibilidades de progressão de carreira que eu te falei e para os profissionais de becoce profissionais de áreas administrativas mas isso já é uma realidade são profissionais que só trabalham aqui no hospital infelizmente ultrapassamos um bom tempo mas eu acho que foi bastante proveitoso só peço desculpa as pessoas que estão assistindo mas tem muito interesse aqui nós tivemos muitas perguntas e infelizmente não temos tempo para responder todas o becoce uma forma de enviar para os palestrantes então doutor o hospital Albert Einstein por essa palestra que foi muito elucidativa em termos de gestão na prática dos fatores humanos obrigado doutor obrigado uma boa tarde a todos e boa simpose para todos tchau